Muito boa tarde, celebrou-se esta semana o primeiro aniversário do Luanda Lix, uma investigação jornalística com o império de Isabel dos Santos no centro de todas as atenções. Esta divulgação deu origem a várias outras investigações, não só a Isabel dos Santos, mas também ao seu império, em Portugal e no mundo, que acabou por deixar a empresária angolana na miséria. Hoje, para acelerar este efeméride, temos uma pequena conversa com a Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência e Integridade, também Mayra Martini, que faz parte da Transparência International, é a Research and Policy Expert, e Laura Macedo, uma antivista anticorrupção em Angola, que tem lutado muito contra a corrupção no país. Muito boa tarde a todas. Vou começar pela Mayra. Mayra, no caso da regulação do abranqueamento de capitais, o que é que tem falhado, principalmente na Europa, focando também um bocadinho neste caso do Luanda Leaks. Boa tarde, boa tarde João, boa tarde Karina e Laura. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho mais sobre esse caso e falar um pouquinho sobre a situação e o que tem sido ou não tem sido feito aqui na Europa. Eu acho que para a gente analisar o que aconteceu na Europa nesse último ano, desde as revelações trazidas pelo Luanda Leaks, requer também uma análise de como estava a situação na Europa quando dá as revelações. Eu acho que o fato é que o sistema de combate à lavagem de dinheiro nos países europeus e na Europa já estava em cheque naquele momento, quando dá as revelações em janeiro de 2020. A gente vinha de um ano de escândalos gravíssimos. A gente tinha escândalos que abalaram a confiança dos cidadãos europeus na habilidade das autoridades europeias de garantir que o dinheiro sujo não entre no território europeu, como os escândalos do Danske Bank, que envolveram países considerados limpos de corrupção, como a Dinamarca e outros como a Estônia. A gente teve o caso do ING na Holanda, bancos na Áustria, escândalos diversos em Malta, os vistos gold. E aí tem o atraso também de diversos países implementar a diretiva da União Europeia, que é a diretiva que a União Europeia apresenta para o mundo como uma das maiores iniciativas de combate à lavagem de dinheiro. Então, isso era o cenário, quando o Luanda Lix foi publicado. E aí o Luanda Lix vem com mais uma forte demonstração da fragilidade do sistema antilavagem na Europa, com evidência clara de como a corrupção em larga escala depende de empresas anônimas, de bancos, de auditores, de consultores, de advogados para acontecer. Mas mostra também, com muita clareza, o impacto que isso tem na democracia, o impacto disso na violação dos direitos humanos e, efetivamente, na vida das pessoas. Então, o caso levanta aspectos que já tinham sido debatidos, mas muito timidamente no passado, como o papel das empresas de auditoria, os que a gente chama dos Big Four, e de consultoria, e um possível conflito de interesse entre os auditores também prestarem serviços de consultoria para as mesmas empresas e trocarem entre eles esses serviços, bem como os problemas relacionados à supervisão inadequada desse setor e à falta de punição. Eu acho que, com muito pequenas exceções, e talvez a Karina vá tocar um pouco nisso, que em Portugal começou-se a olhar no papel desses auditores, no caso das empresas da Isabel, mas foi uma área em que muito pouco se avançou no último ano. E eu acho que aí a gente pode abrir aqui a discussão do porquê. Essas empresas também têm uma presença muito forte dentro da União Europeia, elas são beneficiadas por muitos dos contratos dados pela própria Comissão Europeia, que acho que criam uma dinâmica aí um pouco complicada. E o caso também traz lições muito importantes no âmbito internacional, além da Europa, muito além da Europa. O esquema que foi montado pela Isabel contava com uma rede de mais de 400 empresas, em mais de 100 países, dentro e fora da Europa. A gente tinha Malta, mas a gente também tinha Maurícios, a gente tinha Hong Kong, entre outros lugares. A gente tinha bancos portugueses, mas a gente tinha outros bancos em outros lugares. Tinha em Cabo Verde, tinha em Dubai, e a gente também não pode esquecer dos muitos grandes bancos que serviram como os bancos correspondentes nesses casos. E os ativos também, estão espalhados pelo mundo todo. Tem ativo em Portugal, tem ativo na Holanda, tem ativo na Suíça, tem ativo em muitos lugares que a gente nem sabe onde eles estão. Então, isso significa duas coisas. Que nesse caso específico, tem uma dificuldade tremenda em investigar, investigar as diferentes acusações, localizar, bloquear, confiscar. E no último passo aí, que é ainda mais difícil, repatriar esses ativos de uma maneira que beneficie quem deva ser beneficiado. E aí muitos desafios de cooperação internacional e tal. E no geral, também mostra que não adianta a União Europeia é tentar colocar a casa em ordem, então, por exemplo, como adotar a quinta diretiva e tentar fazer com que os países membros implementem efetivamente, mas não usar sua presença em fóruns e iniciativas globais para cobrar uma resposta mais enfática de outros países. Então, a União Europeia está lá presente no G20, está presente no Grupo de Ação Financeira Internacional, o Gafi, vai estar presente no GAS, que vai acontecer agora em junho. Então, a gente precisa ter um sistema global que seja adequado, senão o corrupto vai facilmente achar um país vendendo anonimato, abrindo as portas para dinheiro sujo. Mas vamos voltar um pouco para discutir o caso do Luanda Lix e a resposta dentro da União Europeia nesse último ano, que eu acho que envolve diversas áreas, e eu quero falar de duas delas aqui, e depois a gente pode voltar a falar de outras, se for de interesse. Eu acho que o primeiro que a gente poderia olhar é o setor financeiro, e mais precisamente, o papel dos bancos, que foram fundamentais para os negócios da Isabel. O sistema europeu atual tem um vácuo quanto ao papel das instituições europeias no combate à lavagem de dinheiro. Então, funciona assim, você tem duas autoridades, o Banco Central Europeu, e você tem a autoridade bancária europeia. Nenhuma dessas duas instituições tem o poder, ou o poder de investigar ou de analisar o papel que os bancos têm. Então, elas não olham diretamente se um banco está implementando as leis de lavagem ou não. O Banco Central Europeu pode levar em consideração a lavagem de dinheiro, caso isso possa afetar a liquidez de um banco. Então, se eles acharem que um banco pode ir à falência, porque não está tomando as medidas necessárias quanto à lavagem de dinheiro, ele pode tomar uma medida extrema, que é caçar a licença desse banco. E fez isso recentemente, faz muito pouco, fez recentemente no caso de um banco da Alstin, um Lionel Bank, mas não usa muito esse poder no caso de lavagem de dinheiro. E a autoridade bancária europeia tem um papel mais de coordenação. Então, ela pode analisar se alguma autoridade de supervisão financeira, por exemplo, de um Estado-membro, de fato, cumpriu com suas obrigações ou não. E no caso do Luanda Lix, quando as revelações surgiram, essa foi exatamente o que a Transpareza Internacional defendeu. Então, quando a gente viu o que o Banco de Portugal tinha feito naquele caso, o papel dos bancos portugueses, a primeira coisa que a gente falou, tem uma falha aqui, e a autoridade bancária europeia deveria analisar se o Banco de Portugal fez o que deveria ter sido feito naquele caso. Mais tarde, depois do Luanda Lix, a OCCIP, que é uma outra rede de analistas investigativos, também publicou mais evidência mostrando os relatórios de auditoria, na verdade, do Banco Central português. E aí ficou ainda mais claro. Os relatórios de auditoria são gritantes falando quais eram os desafios, quais eram os riscos, o que aqueles bancos não estavam fazendo para controlar dinheiro sujo que poderia estar entrando ali. Mas a atitude do Banco Central não foi contundente, de forma alguma. Ele lista lá tudo o que estava errado, mas não entra com nenhuma medida e certamente não de uma maneira ágil para tentar conter aquilo. Então, em julho do ano passado, um grupo de eurodeputados pediu para que a autoridade bancária europeia abrisse uma investigação para analisar se as medidas tomadas pelo Banco Central português, como o Supervisor Financeiro, de fato violaram a legislação europeia, a diretiva europeia e também a legislação portuguesa. A gente ainda não tem uma resposta sobre isso. A gente tampouco tem uma resposta, e a Karina também pode falar mais sobre isso, sobre o que o Banco Central português resolveu fazer com as recomendações lá que tinham sido feitas seis anos atrás, ou cinco anos atrás. Mas o que eu acho preocupante, e aí vem, assim, de uma história da União Europeia não tomar medidas contundentes nesses casos, é que não é a primeira vez que a autoridade bancária europeia é provocada para fazer uma investigação desse tipo. Isso já aconteceu no caso do Danske Bank, por exemplo, onde foi um pedido para analisar o que a Dinamarca e a Estônia tinham, se as autoridades lá tinham falhado. E, infelizmente, naquele caso, a avaliação não deu em nada. E a gente tem que ficar atento para que isso não aconteça de novo, no caso de Portugal, obviamente, se as recomendações forem nesse sentido. O que aconteceu da outra vez foi que teve evidência, teve um relatório que foi vazado para a mídia na época, mostrando que a Dinamarca e a Estônia de fato falharam, mas o Conselho da Autoridade Bancária Europeia decidiu contra qualquer tipo de sanção. Isso levou a discussões, na época, sobre o sistema de governança da agência, porque o que acontece? A agência não é totalmente independente e as decisões dessa agência são tomadas pelos próprios supervisores financeiros dos países membros. Então, tem um risco de que rola uma discussão assim, eu pego o leve com você, da próxima vez que você precisar, o mesmo pode acontecer. Então, acho que tem uma reforma urgente de... Se essa agência vai ser a agência que vai continuar tendo essa responsabilidade, tem que ter uma reforma urgente na governança dessa agência. E, por isso mesmo, a gente tem recomendado que um novo órgão para supervisionar bancos e órgão de supervisão seja criado na União Europeia. E uma outra área, e aí eu vou deixar a Karina e a Laura falarem um pouco sobre a situação em Portugal e Angola, mas uma outra área, brevemente, só para mencionar, onde a União Europeia também não fez muito no último ano, é a área de recuperação de ativos. Alguns casos foram abertos para discutir ativos da Isabel e de suas empresas, alguns casos são investigações do Ministério Público, como em Portugal e em Holanda, outros são ações provocadas por empresas estatais angolanas, como um caso na Corte de Londres, da Unitel, e tem um caso também da San Angol, na Holanda, mas o fato é que a União Europeia ainda não tem um sistema adequado para estar atrás do bloqueio, confisco e repatriação de ativos. A estimativa atual é de que, na Europa, acho que somente 2% dos ativos ligados a crime sejam bloqueados. E, dessa porcentagem, só metade disso acaba sendo confiscado. E não vamos nem falar o que é repatriado, o que é muito, muito pouco. E do que é repatriado, o que é usado em benefício das vítimas. Menor ainda. Então, a União Europeia precisa reformar o sistema atual e os países membros deveriam confiscar ativos roubados, mesmo em casos onde uma condenação criminal não seja possível. Isso é algo que acontece atualmente no Reino Unido. A gente precisa também de uma cabouça legal que trache da repatriação dos ativos para os países de origem, garantindo que isso seja feito de uma maneira transparente, com medidas de accountability e que beneficiem as vítimas. E, finalmente, a publicação de dados. Porque não tem como a gente tentar entender aonde a gente está ou tentar ter certeza de que as autoridades estão fazendo o que tem que ser feito se a gente não tem informação nenhuma sobre os casos que eles estão investigando, sobre os ativos que foram confiscados e nesse sentido. Então, eu acho que, no geral, eu acredito que o Luanda Lix tem influenciado algumas das medidas que vêm sendo propostas pela União Europeia. O plano de ação contra a lavagem de dinheiro apresentado pela Comissão Europeia no ano passado trata de vários assuntos que são diretamente ligados ao Luanda Lix e propõe algumas medidas e soluções. Mas, eu acho que o problema, na verdade, também tem discussões para transformar parte dessa diretiva em lei, mas eu acho que o maior problema é em relação à implementação. A União Europeia não usa seus poderes para fazer com que os Estados, de fato, implementem de uma maneira efetiva e tratem desse assunto com a urgência que esse assunto deve. Então, eu acho que, muito mais, a União Europeia tem que mostrar ainda se, de fato, quer fechar as portas da União Europeia para o dinheiro sujo e fazer de uma maneira contundente, fazer com que os Estados-membros também ajam de uma maneira contundente. Obrigado, Mayra, por esta apresentação inicial. Tocaste aí em vários pontos a problemática dos vistos-gold, dos beneficiários efetivos, da falta de ação das autoridades europeias em fazer aplicar a legislação que temos, mas falaste também que é preciso que haja uma devolução dos ativos ao povo angolano e também uma auditoria à ação dos reguladores, não só a nível europeu, mas também nacional. Karina, nós aqui na Transparencia e Integridade temos uma petição a correr, exatamente para que seja devolvido ao povo angolano tudo o que foi roubado. O que é que parece que está a falhar em Portugal para que isso seja feito? Obrigada, João. Olá, Mayra e Laura, muito obrigada também pela vossa presença nesta conversa. Ainda por cima é uma sexta-feira ao fim da tarde, portanto acho que até é um dia bom para dizermos o que quisermos e lavar a alma um bocadinho. Olha, eu agarro até na nossa petição, que está a correr há cerca de um mês, certo, João? Acho que há cerca de um mês que está a correr a petição, desde o final de novembro e não temos muitas assinaturas, o que para mim é de algum modo surpreendente, mas também diz bem da complexidade da matéria que estamos a falar e até da dificuldade que provavelmente a maior parte das pessoas têm, pessoas que não acompanham estas áreas, em perceber exatamente o que é que está em causa. E eu se calhar começava até por explicar porquê que a transparência e integridade se envolveu no caso LuandaLix, porquê que estamos a trabalhar o caso LuandaLix, não fazemos simplesmente porque achamos que o dinheiro deve ser devolvido ao povo anguano, isso estamos seguros que deve acontecer e o mais rapidamente possível, mas também porque este caso é um exemplo paradigmático do que tem falhado em Portugal no que diz respeito ao compliance com a legislação de brancamento de capitais e financiamento de turismo e, na minha perspectiva, com um ambiente de total impunidade que existe já há largos anos e que prossegue sem freio. E eu se calhar começava até pelo elemento mais responsável, na minha opinião, que é o executivo, que é o governo, não é? O governo português, quando o escândalo rebentou, não tivemos uma posição oficial, digamos assim, mas o que fomos ouvindo é que, bem, Portugal não podia ter feito nada porque não existia nenhum caso em Angola. E, portanto, como a Isabel dos Santos não tinha sido acusada de nada em Angola, as autoridades em Portugal, os governantes portugueses também não tinham por que duvidar da sua condição de empresária. Quer dizer, um ano depois e tantas publicações que foram feitas pelo ICIJ, pelo CCRP, hoje mesmo pela revista Forbes, é evidentemente claro para toda a gente que a Isabel dos Santos está muito longe de ser uma empresária e que foi alguém que se aproveitou da circunstância de ser filha de quem é para conseguir fazer a fortuna à custa do sofrimento do povo anguano. Esta é a minha opinião e acho que pertinham desta minha opinião e muita gente, hoje em dia, acho que não tem qualquer sobressalto ético quando diz que, de facto, a Isabel dos Santos roubou o povo anguano. E o nosso ponto é que, além de ter roubado o povo anguano, também se prepara para roubar o povo português, não é? Isso também deve ficar claro. Há uma coisa que a mim me perturba há pouco. A Mayra falou das diretivas de abrancamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Nós temos a quinta diretiva que foi transposta a muito custo para a legislação portuguesa, mas esta quinta diretiva, em particular, coloca um enfoque específico nas pessoas expostas politicamente. E o que é que são pessoas expostas politicamente? São pessoas que têm relações privilegiadas com o político. Portanto, a Isabel dos Santos, sendo filha do José Eduardo dos Santos, é alguém que passou toda a sua vida, porque a Isabel dos Santos não é uma pessoa idosa e o pai dela teve no poder cerca de 40 anos, passou toda a sua vida muito próximo do poder. Portanto, em Portugal, ninguém pode, à luz desta legislação, dizer que a Isabel dos Santos não apresentava riscos particulares de brincamento de capitais pelo fato de ser próxima do executivo. E não é só a Isabel dos Santos, aliás, nós falamos de Angola, mas devíamos falar também dos restantes países irmãos da Cplp, com quem Portugal tem relações privilegiadas, e o que se vê é que Portugal, digamos assim, é uma plataforma, continuamos com a política de passagem no tempo dos descobrimentos, a política de transporte no tempo dos descobrimentos, só que agora transportamos dinheiro sujo. E isso é uma coisa que nos devia envermelhar a todos. Portanto, esta é a posição do governo, o governo português apresentou há bem pouco tempo aquilo que nós chamamos de o esboço do esboço de uma estratégia nacional de combate à corrupção e, espante, o brincamento de capitais não constava da estratégia do governo. E, portanto, o parecer que apresentámos foi uma das recomendações que fizemos, foi de rebustecer o enquadramento normativo, mas também de fiscalização, e de monitorização da implementação das directivas europeias e da legislação nacional. Nós temos um registro central de beneficiário efetivo desde a transposição da quarta diretiva, que não é um verdadeiro registro público de beneficiário efetivo, como existe em outros países, porque o que a mim parece é que se continua a tentar esconder os beneficiários últimos, ou seja, os legítimos donos, os donos disto tudo, e continuamos a fazê-lo de forma sucessiva. E aqui depois temos o papel dos reguladores, que é aquilo que o João falava há pouco, que me perguntava especificamente, no caso, o Banco de Portugal e a CMVM. Bem, quando o escândalo rebenta, o Banco de Portugal, ao qual nós vamos, desde já, a investigar a situação do Eurobic, mas o que nós sabemos, já sabemos por portas e travessas, mas sabemos verdadeiramente, e a escala com a publicação do artigo do Oficial PI, é que o Banco de Portugal, já desde 2015, sabia que não existia compliance no Eurobic. Não podemos dizer que existiam falhas de compliance. Quem lê as auditorias feitas nessa altura, o que lê é que não existia compliance. Se não existe compliance numa entidade bancária, como é que sequer pode estar a operar? E isto é que nós não conseguimos perceber. O governador do Banco de Portugal, à época, foi chamado ao Parlamento Português para responder a perguntas, e muito bem, aos deputados da nação, o que é que falhou, e o governador do Banco de Portugal, à época, o que disse foi, a nós só nos compete apontar o dedo e dizer o que é que está mal, e depois as autoridades bancárias é que têm que resolver os seus problemas. Quer dizer, mas de 2015 a 2020 não passa nada, não é? Como se costuma dizer. Aliás, nessa altura, o governador do Banco de Portugal disse que estavam de imediato a auditar o Eurobic para perceber em que situação estava, nós já enviámos pelo menos duas ou três cartas ao Banco de Portugal a pedir informação sobre essa auditoria, zero. Essa auditoria, de acordo com o anunciado, devia ter sido publicada em março do ano passado. E, portanto, passaram-se estes meses todos e ainda não sabemos os resultados dessa auditoria, mas também confesso-vos que avaliar pela forma como o Banco de Portugal trata as suas auditorias, ainda que o resultado demonstre que continua a não existir qualquer compliance no Eurobic, nada será feito. Relativamente à CMVM, há boas notícias. A CMVM também ficou com esse mandato de investigar o papel daqueles que nós chamamos os facilitadores, não é? Estas empresas de consultoria e pelas notícias que vieram ao público muito recentemente foi passada ao Ministério Público informação sobre irregularidades ou práticas menos claras e, portanto, o que esperamos é que a auditoria, não, a ação expectativa da CMVM traga frutos muito em breve. E, lá está, a Procuradoria-Geral da República, no caso concreto o Ministério Público, através do dossiado, nomeadamente, está a fazer o seu trabalho, está a investigar, mas o problema é que, como a Maíra muito bem indicou, estes processos de recuperação de ativos são processos muito longos. Além de não terem dado ainda resultados substanciais na Europa, também são processos com uma tal complexidade jurídica que podem ser prolongados à denáusea, não é? E, com isso, quem sofre é o povo angolano, que continua sem poder beneficiar do dinheiro que lhe foi roubado injustamente e injustificadamente. E, se nós estamos a falar aqui à distância, porque não podemos estar juntos, tendo em conta a pandemia Covid-19, imaginem a situação em que os nossos irmãos e irmãs em Angola a enfrentam com um país que está a viver uma grave crise económica. Eu não vou entrar por aí, porque está aqui a Laura que nos pode explicar muito melhor essa circunstância, mas, para mim em particular, e é por isso que nós trabalhamos afincadamente este tema e outros, mas este tema, nós achamos que, enquanto Associação Cívica de Combate à Corrupção em prol da Boa Governança e dos Direitos Humanos, nós temos que apoiar qualquer investigação. portanto, apoiar a desocultação destes esquemas. Fizemos esta petição para quê? Para envolver as pessoas neste processo, porque nós estamos a falar de seres humanos que a sul do Equador estão a passar mal, estão a passar mal por causa da corrupção e estão a passar mal por causa da atuação de gente em Portugal que não se importa que outros morram são de forma para enriquecer e temos também advogado para a inclusão deste tipo de casos começar a vê-los de uma forma diferente. A corrupção não tem impacto apenas nos direitos humanos. A corrupção é, e este caso eu creio que prova, indubitavelmente, que a corrupção é uma violação dos direitos humanos. E, portanto, o que tem acontecido muito, e já se viu por aquilo que vos disse sobre a intervenção inicial do governo português, ou a percepção do governo português sobre o caso, e também sobre a dificuldade que teremos na recuperação de ativos, é que a relação é sempre estabelecida entre Estados soberanos, não é? Mas nós temos um Estado capturado, e não estou com isto a dizer que Angola é um Estado capturado, mas se tivéssemos uma checklist para classificar, se calhar, quase todas as tickets estavam assinaladas, é muito difícil conseguir garantir que mesmo uma intervenção a partir do exterior dê resultados e dê frutos. Aliás, a semana passada, por exemplo, vimos também um caso denunciado sobre a Guiné Equatorial, e, portanto, não vou discorrer aqui sobre o regime da Guiné Equatorial, mas, quer dizer, quem lidera os destinos da Guiné Equatorial é alguém cujos familiares próximos, no caso um dos filhos, foi expropriado dos seus bens em França, e agora a discussão é como é que vamos devolver o dinheiro à Guiné Equatorial, sendo que vai voltar aos mesmos, não é? E, se calhar, por aqui me ficava, nesta intervenção inicial, só para dizer que o artigo da Forbes, que hoje foi publicado, diz que a Isabel dos Santos está na miséria, não é? Ou empobreceu, eu tenho muitas dúvidas que tenha empobrecido, até porque, até o momento, a única coisa que aconteceu desde a publicação dos fecheiros Wanda Lix, foi a Isabel dos Santos ficar impedida, não é? De poder beneficiar das suas ações e dos seus investimentos, mas, na realidade, ainda não teve que devolver dinheiro. E isso é que eu acho que é escandaloso e uma vergonha, até para Portugal e para os portugueses. Muito obrigada. Obrigado, Carina, pelo teu testemunho. Vamos ouvir agora da Laura, que está em Angola, portanto conhece melhor do que nós a realidade no país. Laura, esteve detida durante oito dias, se não estou em erro, há uns meses. O Lato Ibeirão também é conhecido, bastante conhecido, dos portugueses. Como é que está a situação neste momento em Angola, nesta luta contra a corrupção? A luta contra a corrupção não existe. Nós que estamos aqui no chão, nós damos conta que o que nos apresentam é tão falso e tão má qualidade que nós não podemos considerar isto uma luta contra a corrupção. Como a Carina, há bocado, estava a falar, que os processos judiciais são lentos. O problema é que eu nem sequer acredito que isto em Portugal seja um processo judicial. E eu estou mais em crer que nos nossos países todos, portanto todos os países envolvidos nesta história e apontados como coniventes com os desvarios de Isabel e Síndica, que a sua alma consiga descansar, são mais políticos, são processos políticos. Se recuarmos um bocadinho antes do Andalix, nós temos o assunto Manel Vicente, o fato de Manel Vicente ter um problema judicial em Portugal e que chegou ao ponto de o Presidente da República de Angola quase ameaçar um corte de relações, ameaçar o governo português e as autoridades portuguesas com os milhares de portugueses que nós temos aqui. Portanto, isto é muito feio, isto é muito baixo nível. Quando se chega ao ponto, por causa de um cidadão que nós sabemos que não é nenhuma virtude, nunca foi, então, e pôr-se em causa as relações de um país com o outro, mas o que é certo é que o governo português aceitou este abuso, vá-se lá saber porquê, mas aceitou. Eu lembro-me de ouvir a ex-deputada Ana Gomes falar, inclusive, numa nacionalidade, na possível nacionalidade de Manel Vicente, nacionalidade portuguesa de Manel Vicente e nós aqui em Angola, um grupo de cidadãos questionou, questionamos Portugal através de vários meios, Ministro da Justiça, Tribunal, Procuradoria, Presidente da República, Primeiro-Ministro e até hoje ainda estamos à espera que Portugal nos diga, mas eu sei que não nos vão dizer porque eles acham que nós somos ninguém. mas entrando agora para este tema que é a corrupção, o combate à corrupção, que eu prefiro chamar de falso combate à corrupção, nós temos uma PGR, portanto, uma Procuradoria-Geral da República que não respira saúde ao próprio Procurador-Geral da República, nós já questionamos determinadas coisas que poderão ferir a sua lisura, porque ele também diz-se que tem negócios, diz-se inclusive que tem negócios com a própria PGR, de aluguer de casas, tudo, portanto, a ser verdade, e como já vai uns meses e ele não nos desmente, nem nos responde, eu estou a crer que, seguindo a norma do quem cala consente, que ele realmente tem imóveis alugados à PGR e, portanto, não é uma pessoa com verticalidade e transparência, com lisura, com seriedade, para dirigir à Procuradoria-Geral da República. O que é que o Luanda Lick se provocou aqui? Embora aqui em Angola a gente já anda a pedir investigação, por exemplo, em 2011, por um grupo de cidadãos foi pedido uma investigação à origem das fortunas dos filhos do presidente José Eduardo Santos, onde Isabela nos aparece como a primogênita. Não há qualquer resposta. Este pedido foi também reenviado a várias procuradorias-gerais, como a de Portugal, a da Alemanha, a do Brasil, a dos Estados Unidos, para que também investigassem. E o que é que nós vemos? Nós vemos, na minha opinião, uma Europa, um primeiro mundo, digamos assim, tirando o Brasil que acho que não é ainda do primeiro mundo, mas nós vemos um primeiro mundo mais preocupado com aquilo que pode rentabilizar, com aquilo que lhes vai ajudar a alavancar a sua economia. Nós vimos também, por exemplo, a facilidade com que aquela empresa que a Isabel dos Santos montou comprou a EFASEC. Nós vimos a forma como Isabel dos Santos montou o Eurobic em Portugal. Ninguém questionou de onde vinha o dinheiro, como adquiriu o dinheiro. E como disse bem a Karina, há normas, a Europa tem normas. A própria Europa fecha os olhos. É isto que nós daqui vemos, que o que interessa aos países do primeiro mundo é que as empresas continuem a ter lucros e a pagar os seus impostos nos seus países de origem. Nós temos, por exemplo, a Holanda, que inclusive, neste caso específico de Isabel dos Santos, na Urbinvest, a empresa holandesa que veio trabalhar trazia um seguro que era calcionado pelo próprio governo holandês. Portanto, o governo holandês não está minimamente preocupado aonde é que as suas empresas vão trabalhar. Nós vemos agora que há uma vontade de lavar a cara quer da embaixada, quer da própria empresa que tem de uma proximidade, mas nunca sem se chegar à frente, sem chocar nunca com o governo. Todos nós vimos nos documentários que saíram do Luanda Lix, uma povoação que é muito pobre, que está muito pobre, está a viver num sítio que é miserável, que é a população que vivia antes na Praia da Areia Branca. A Praia da Areia Branca é a ilhota onde foi oferecida a Isabel, através da Urbinvest. Toda a gente gritou, toda a gente ficou muito comovida, a própria Portugal ficou comovida, a Holanda ficou comovida, toda a gente ficou comovida, dentro e fora, mas o que é que nós vemos é que com estas populações, para estas populações, não houve nada. quer dizer, o que o Luanda Lix fez foi expor a sua miséria, expor a sua indigência, porque mais ninguém fez nada por eles, tirando aqueles que já faziam, mais ninguém fez nada por eles. Nós não vimos Portugal preocupado com aquelas pessoas a viverem na indigência, porque talvez Portugal ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, enquanto houver indigentes em Angola, porque talvez no dia em que as pessoas começarem a ser instruídas e tiverem um bocado mais de educação, deixemos de aceitar qualquer pato bravo aqui e possamos inclusive reclamar com o governo que temos. Portanto, Luanda Lix ajudou, Luanda Lix mostrou não só as fragilidades do governo do MPLA, como também nos mostrou a facilidade como a Europa se deixa promiscuir, o que é o que mais me assusta. A Europa, eu não sei se ainda tem analfabetos, mas pouco ou nada são, muito poucos serão analfabetos, portanto, na Europa os povos já são um bocado mais instruídos, já todos sabem ler, pelo menos todos sabem escrever, todos sabem o que é o voto, como votar. Nós aqui não, 80% da nossa população não sabe quais são os seus direitos, não consegue sequer reclamar e não tem tempo de reclamar porque tem que estar preocupada em sair todos os dias de manhã para ver se volta com qualquer coisa para misturar numa água e dar com um funge à família, principalmente as mulheres. Portanto, não há consciência política, nós não temos, embora hoje a gente já tenha jovens assertivos e que leem, que estudem muito e que viajem pela internet, a internet aqui é muito cara e então também os manieta um bocado, mas já vemos jovens que têm ideias próprias, que sabem o que querem para o seu país, para si e para os seus. Quanto à Luanda Lix, foi, eu costumo dizer que o Luanda Lix é aquela página que não nos dava, que não nos mostravam, que era a página 30, a gente pega um livro, a gente lê e chega ali à página 29, já tem dificuldade de ler, então aí, quando vira dá-te caras com o Luanda Lix que nos abre, nos abre toda uma série de irregularidades com detalhe e com prova para que nós pudéssemos reagir e vimos o que? Vimos uma Procuradoria-Geral da República a ensaiar uma reação, porque reação como tal não foi feita, porque, por exemplo, logo depois daquilo podiam ter intervencionado, congelado os bens da Isabel e o que é que nós vemos só passado um tempo. O que é que aconteceu? Por exemplo, a Isabel tem, possui uma cadeia de supermercados que é o Candando. O Candando era uma loja que florescia. A gente pensava uma coisa, um mimo e ia ao Candando comprar. Hoje nós vemos um Candando com metade do espaço a ser usado e sem nada nas prateleiras. Porquê? Porque o Governo de Angola permitiu que os cofres do Candando fossem esvaziados. Portanto, o Candando está sem liquidez para sequer fazer compras. Daí que não há absolutamente nada. Nós vamos a esse supermercado, não sei quem está a gerir neste momento, como está a ser feita a gestão, mas a maior parte das vezes nós encontramos, por exemplo, os caixas de supermercado a não aceitarem o cartão multicaixa. Aí para vocês é o multibanco. Não aceitam porque o multicaixa, o aparelho está avariado. Portanto, há toda uma necessidade destas empresas todas que foram congeladas, que eu digo congeladas entre aspas, porque não sabemos concretamente se foi congelada a marca, se foi congelada o espaço, se foi congelada a empresa que gere. Portanto, nós não temos dados. E então, nós temos, o que nós vemos é cada vez menos a evitarem que as receitas entrem no circuito bancário. Não temos grande informação do que a Procuradoria-Geral da República está a fazer. O Presidente da República diz que o combate à corrupção é dele. Nós achamos que não, que o combate à corrupção deve ser feito por uma justiça isenta. Portanto, queremos uma justiça isenta. Laura, ainda bem que fala no João Lourenço, porque era uma coisa que estava aqui a questionar-me. Eu lembro-me quando o João Lourenço foi eleito pela primeira vez, na comunicação social se falava dele como o grande salvador do país, de Angola, que ia cortar com o regime de José Eduardo Santos. O que é que está a falhar nesta inação? Olha, quem como eu conhece João Lourenço nunca acreditou nesta aura de Salvador. João Lourenço foi quem, quem recuar um bocado na política angolana, nós vamos ver que João Lourenço foi quem promoveu José Eduardo Santos, ao ponto de pessoas virem nos dizer que ele devia ser clonado, que ele era o nosso oxigênio, ao ponto que chegou. Se a gente recuar, a gente vê que este endeusamento de José Eduardo Santos começa quando João Lourenço vai para o Departamento de Informação do MPLA e Propaganda. É aí que é festejado com pompa e circunstância em todo o país, com um bolo em cada província e em cada município, porque ninguém se quis deixar para trás o aniversário de José Eduardo Santos. Aí começou, portanto, na minha opinião e daquilo que eu vivi, quem endeusa José Eduardo Santos é João Lourenço. Portanto, esta cantiga de que ia cortar com a mudança ficou claro para quem quis ver que a própria campanha eleitoral de João Lourenço foi muito mais agressiva na utilização de meios públicos do que as campanhas de José Eduardo, até porque José Eduardo era meio preguiçoso e não gostava de andar. Mas nós temos um João Lourenço que, para mim, luta para se impor e, então, o que é que faz? Usa os órgãos de justiça para encostarem à parede e para tornar submissos pessoas que, possivelmente, o poderão afrontar e que tenham, desculpa, mas pressão, o rabo dele meio preso. Porque todos nós sabemos que João Lourenço foi falado no Brasil como sendo recebedor de 50 milhões de dólares. Nós sabemos que João Lourenço e ele que me desminta, ele tem uma fazenda enorme no Brasil, tem que nos justificar, João Lourenço era um militar, era um simples comissário político de salário nas Forças Armadas, se eu ainda me lembro do salário das Forças Armadas, ele não devia oferir mais de 15, 16 mil quanzas. Portanto, ninguém que ofere 15, 16 mil quanzas tem um cartão de abastecimento numa loja, consegue comprar uma quinta, comprar uma casa nos Estados Unidos, comprar alavancar fazendas, ele agora teve o desplante de dizer no encontro que fez com a juventude de que da fazenda dele saia a nossa comida. Portanto, ele dá-nos de comer porque ele investiu. Ele investiu o quê? Investiu o quê? De quem? Então, nós andamos a pedir há muito tempo a João Lourenço que se limpe. Ele tem que se limpar. Se ele quer fazer um combate à corrupção justo e sério, ele tem que se limpar. Ele tem que ser transparente. Nós temos que poder vê-lo por dentro. E isso ele não dá. Porque ele já disse, inclusive, eu lembro de uma entrevista que ele deu aqui a um jornal angolano, onde ele dizia que não lhe faltava mais nada se não ter que justificar o que é que tem e o que é que não tem. Por outras palavras, foi que ele disse ou ele ou qualquer um dos seus ministros. Portanto, nós vemos que não vai haver, não há como haver um combate à corrupção. Nós vemos coisas de Isabel voltando pelo Andalic que foram denunciadas. Os jornalistas estiveram aqui, os jornalistas andaram, os jornalistas questionaram e que não lhes foi possível. não lhes foi possível sequer falar com o João Lourenço. Portanto, quando o João Lourenço diz que é o promotor do combate à corrupção, portanto, há qualquer coisa aqui que não está bem. Se eu quero que uma coisa ande, eu dou a cara, então eu tenho que puxar essa charrua. Laura, posso só fazer uma pergunta, se não tem que estar, porque eu estava aqui a ouvir a Laura e perdoa-me, Laura, se posso parecer um pouco insensível, mas tu sabes, eu também sou angolana e, portanto, nunca sou insensível à situação doméstica do país e àquilo que isso passa. Mas, se calhar, até porque está aqui a Maíra, eu perguntava uma coisa que a mim me causa algum espanto, porque quando nós falamos de direitos humanos, parece que já existe um consenso universal de que as violações dos direitos humanos são impensáveis e nós até já tivemos intervenções militares por conta da violação dos direitos humanos. Maíra, porquê que a corrupção, da tua experiência, claro, na Transparency International e nos fóruns que habitas pelo mundo fora, o que é que parece, porquê que é tão difícil a corrupção entrar nesta agenda humanitária, digamos assim? Porquê que não é considerada tão relevante como os direitos humanos? Porque já vimos, existe uma correlação direta entre a corrupção e os direitos humanos. A Laura esteve aqui a explicar-nos o que é que acontece em Angola e qual é a circunstância e porquê que há tanta dificuldade em que os instrumentos internacionais que existem, eu estou a lembrar, por exemplo, no caso de Angola, Angola esteve durante muitos anos monitorado, não é? Tendo em conta a implementação de medidas anticorrupção e antibrancamento de capitais. Os últimos dados que vi é que o país tinha sido considerado, consideraram que o país fez uma evolução tremenda, não é? Porque hoje em dia já tem a unidade de informação financeira, já tem regulamentação, mas por aquilo que estamos a ouvir da Laura, a implementação é dificultada pelo contexto político e partidário, mas também por aquilo que eu percebo que a Laura está a dizer, ainda não existe uma total independência entre o poder judiciário e o poder executivo. O que é que parece daquilo que é a tua perceção sobre estas matérias? Acho que isso é uma excelente pergunta, infelizmente eu também não tenho uma resposta, mas eu acho que tem uma questão política e econômica como a Laura também estava falando muito forte e certamente não vários países que são os países que teriam o poder de decidir uma agenda internacional nesse sentido não tem interesse nem político nem econômico que a corrupção seja considerada e que medidas sejam tomadas nesse sentido. Eu acho que a gente teve várias discussões e tem uma discussão aí na criação de uma corte internacional anticorrupção e de ter corrupção como um crime que é a violação de direitos humanos e tem muita resistência tem resistência de países como os Estados Unidos tem resistência de países europeus eu acho que certamente tem um medo aí de que alguém vai poder tomar a medida se eles não tomarem o que no momento tem um vácuo, certo? No momento você tem esses países se aproveitando explorando outros países se aproveitando da corrupção para fazer negócios se aproveitando da corrupção para ganhar dinheiro como a Laura falou e não tem interesse seria um risco muito grande você poder lidar com isso na esfera internacional e ter alguém te dizendo que você não pode de um dia para o outro não pode mais fazer isso então eu acho que é mesmo uma questão política a gente também já teve discussões sobre o Tribunal Penal Internacional e vários dos crimes que são discutidos no Tribunal Penal Internacional tem uma ligação muito forte com corrupção e de tentar fazer então os promotores que trabalham lá explorar esse ângulo e trazer esse ângulo para alguns dos julgamentos também isso é uma coisa que tem muita resistência de diversos países Obrigada Obrigado a minha pergunta ia muito no seguimento disso obrigado Karina eu queria voltar a Laura porque também na pesquisa que estive a fazer para esta para esta conversa vi ali que não está posto de parte um regresso de Isabel dos Santos a Angola ela está neste momento refugiada em Londres mas um regresso de Isabel dos Santos a Angola para as eleições presidenciais de 2022 e pelo que fui lendo também poderá ter uma possibilidade de vencer o que é que 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 o povo angolano parece assim tão disposto a receber outra vez Isabel dos Santos de braços abertos olha eu não sei João qual é a sua fonte que lhe diz que o povo angolano está a querer receber Isabel dos Santos de braços abertos sabe que as redes sociais às vezes enganam-nos até porque nós poucas vezes sabemos se atrás daquele nome e daquele rosto quem é que realmente está portanto as pessoas nas redes sociais conseguem esconder-se atrás de rostos e atrás de nomes claro deixa-me só clarificar não estou a dar como dado querido que Angola quer Isabel dos Santos eu percebi estou só a dizer que há essa possibilidade de vários meios de comunicação social que consultem olha Isabel dos Santos para voltar a Angola tem como se diz na gíria tem que amochar tem que baixar a grimpa como todos os outros estão a fazer a única forma de do presidente João Lourenço não atirar os cães para cima das pessoas é as pessoas amocharem as pessoas o que ele na minha visão o que ele quer é endeusar-se o que ele quer é que toda a gente vá ao beijamão e para isso ele tem que estar por cima portanto Isabel dos Santos eu não digo que não possa voltar até que não lhe devolvam algumas coisas nós temos o caso por exemplo de Augusto Tomás Augusto Tomás foi foi detido Augusto Tomás foi julgado Laura desculpa lá explica lá quem é o Augusto Tomás Augusto Tomás foi um ministro dos transportes compadre e amigo de João Lourenço inclusive foi das poucas pessoas que apoiou João Lourenço dos poucos membros do da da cúpula do partido que apoiou João Lourenço quando o quando o José Eduardo Santos o ostracizou e foi o escolhido para mostrar que ninguém era melhor que ele João Lourenço esta é a minha opinião eu no princípio ainda achei que havia ali um acordo com padres e que o homem ia passar ali um tempo mas que depois saía não sei se continua a ser assim porque a multa que foi atribuída a Augusto Tomás não dá sequer para pagar o combustível e uma e uma refeição fria para os policiais que o acompanharam cada vez que teve que ir ao tribunal quando nós temos um Augusto Tomás completamente envolvido num desfalque de uma empresa que se chama o Conselho Nacional de Carregadores é uma empresa comissionista não produz trabalho mas tem grandes receitas é uma empresa que depende metodologicamente do Ministério dos Transportes mas aqui em Angola o depender metodologicamente acaba por não ser só metodologicamente portanto há mesmo uma submissão do diretor das empresas para o senhor ministro mesmo que estas empresas tenham um Conselho de Administração e tenham uma gestão autónoma e foram houve um desviz de dinheiro que numa primeira fase começou a ser justificado que foi dado para aqui que foi dado para ali que a mulher do presidente José Eduardo também recebeu que a filha também recebeu numa empresa o outro recebeu para ir para o médico o outro para ir à caça o outro para compor uma casa e então foi dinheiro que Augusto Tomás foi distribuindo e que diz e apontam todos para José Eduardo Santos portanto foram ordens do presidente da república ordens essas que não há como não há como chegar a José Eduardo para lhe perguntar por causa das imunidades todas e principalmente por causa de uma cláusula que nós temos na constituição que nos diz que o presidente da república não é responsável pelos atos que cometa no exercício das suas funções esta cláusula é top está lá bem direitinha talvez por isso João Lourenço diga já disse alto e bom som que quem quiser mudar a constituição que angaria deputados para o fazer porque ele não vai mexer um pé nós temos isto e este combate que nós vemos nós vimos este caso de do Augusto Tomás depois tivemos o caso do Zeno com aquele acordo que não sabemos quem fez com Jean-Claude de Moraes com Jean-Claude de Moraes um acordo que eu resolvi chamar de um pacto de não agressão um pacto de não agressão onde Jean-Claude de Moraes larga a gestão de 5 mil do dinheiro que ele geria e pertencia ao fundo soberano mas que leva no no bolso várias garantias soberanas de vários milhares de milhares de milhões de dólares portanto e vemos uma PGR dizer que recuperou esse dinheiro recuperou do fundo soberano 5 mil milhões os 5 mil milhões do fundo soberano estão recuperados claro são fazendas com equipamentos obsoletos que custaram milhões e milhões são é maquinaria que não funciona e é um dinheiro que não estava perdido era uma questão de se rescindir o contrato de se renegociar o contrato que foi o que foi feito mas Jean-Claude só abriu mão desse contrato porque teve a contrapartida de nunca mais Angola o atacar judicialmente em parte nenhuma do mundo portanto isto é ótimo ele tem a garantia soberana da construção do Porto Caio tem das fazendas todas que geria portanto uma série de coisas onde o Estado para além de ser dinheiro do fundo soberano colocou em cima deu deu a segurança com garantia parece que perdemos perdemos a Laura Karina há pouco falávamos do falhanço das autoridades nacionais não atuarem e também a falta de implementação da legislação em Portugal porque é que essa implementação não é feita é muito por causa destes interesses que a Laura falava há bocado eu acho que sim mas para mim a própria forma como e a EMAIR é muito mais especialista do que eu vou falando daquilo que vou vendo mas eu acho que tem muito que ver também com com o facto desta legislação e as próprias diretivas europeias fazerem depender muito da vontade política dos Estados membros portanto não é uma é uma legislação que tem eu dou um exemplo concreto por exemplo nós Portugal subscreveu a convenção da OCDE a convenção antissoborno da OCDE para prevenir a corrupção no comércio internacional mas por exemplo eu não conheço e posso estar errada as empresas portuguesas que façam negócios lá fora elas não são obrigadas a ter sistemas de compliance implementados que garantam que cumprem com essas recomendações e também é por isso que nós e posso anunciar já embora o projeto esteja a dar os primeiros passos nós conseguimos um financiamento da E-Grant e vamos trabalhar precisamente o CleanBiz é a iniciativa chama-se CleanBiz vamos trabalhar precisamente a tentar apoiar as empresas no caso portuguesas norueguesas e islandesas porque é um financiamento internacional a conseguirem a rebustecer os seus sistemas de compliance sempre que vão para fora e reparem que aqui o nosso argumento é o argumento dos direitos humanos e o argumento do desenvolvimento sustentável porque não temos outro na verdade não temos outro e não temos outro porque quando e eu acho que isto é de uma total desresponsabilidade quando nós temos agências para o investimento externo português que fazem aconselhamento às empresas e dão apoio às empresas e até subsídios à internacionalização mas depois não vinculam esses apoios esses subsídios ao compliance legal em matéria de combate à corrupção e prevenção do abrigamento de capitais está tudo perdido do que eu acho é que não existe uma estrutura coerente primeiro informe as pessoas porque reparem nós estamos aqui os quatro a falar mas estas matérias são matérias de enorme complexidade é verdade são muito complexas é preciso perceber a regulamentação toda o compliance legal todo mas também tem a ver com a prática a prática instalada há uns dois ou três anos atrás eu estava num encontro de uma rede de mulheres empreendedoras portuguesas chamada mulheres à obra e falavam um bocadinho sobre isto sobre a integridade nos negócios a integridade corporativa e a pergunta que fazia é o que é que é networking e o que é uma prática menos clara nós à mesa de uma refeição podemos fazer negócios normalmente até se diz isso que os melhores negócios fazem-se à mesa mas há sim uma linha muito tene entre aquilo que é um negócio limpo e aquilo que é um negócio sujo portanto para mim enquanto ativista anticorrupção e enquanto alguém que também na transparência e integridade também pensa a nossa ação juntamente contigo com o Martim com todos os membros da direcção João para mim se não formos nós a agarrar com os nossos próprios instrumentos a mobilizarmos as pessoas a mobilizarmos stakeholders fora do universo do Estado eu acho que não se chega lá verdadeiramente eu acho que não se chega lá por isso organizações da sociedade civil algumas das quais Portugal como sabem através do Instituto Camões que é a nossa agência de decoração tem muitos muitos projetos a acontecerem em países da CPLP da Comunidade de Países de Língua Portuguesa é preciso dizer-se que dos oito países que constituem a CPLP Portugal incluído nós temos um dois três quatro cinco cinco países são em África estamos agora a trabalhar as relações União Europeia-África a CPLP tem um acordo com a União Europeia no domínio da cooperação para o desenvolvimento mas eu não vejo inscritos nestes nestes tratados e nestes documentos de cooperação e de colaboração medidas anticorrupção e compromisso anticorrupção e isso tem que começar a acontecer porque se não acontecer o que nós estamos a fazer é a perpetuar regimes cleptocráticos e perdoem-me dizer isto desta forma mas é o que se passa aquilo que a Laura acabou de partilhar connosco é muito é muito grave porque o que a Laura nos está a dizer é que existe um sistema que se alimenta destes esquemas e destes negócios e há muitos anos e portanto estamos a falar de uma nação que tem uma população iletrada não é em que o acesso à educação é não é para toda a gente infelizmente ainda não é então quantas gerações de angolanos e de angolanos é que vamos ter que esperar até que os próprios angolanos se consigam sublevar relativamente ao status quo ao estado da situação e portanto se nós que subscrevemos a agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável temos que olhar para o desenvolvimento sustentável como algo que é sério que é crítico e e apoiar apoiar essa agenda na prática porque se não em 2030 seguramente não vai ser em 2040 também não qualquer dia estamos a andar de naves espaciais e continuamos da mesma da mesma da mesma maneira na minha perspectiva é isso que me custa é que isto estas matérias que nós que nós trabalhamos e estamos a falar aqui em particular estamos a falar do caso do Andalix mas podíamos falar do escândalo BES não é e porque o escândalo BES também tem ligações a Angola quer dizer o BES a Angola na verdade foi foi a bomba uma das bombas atómicas do BES em Portugal aliás em dezembro deste ano saiu uma notícia divulgada até pela Lusa que a FAC que arrisca-se a perder um contrato na Noruega porque há empresas norueguesas que estão a questionar como é que uma empresa portuguesa que tinha como acionista a Isabel dos Santos pode ganhar um contrato público na Noruega é preciso perceber também os riscos reputacionais para a economia portuguesa para os empresários portugueses e até aquilo que a Laura dizia e com isto termino que é esta ideia de que somos patos bravos quando quando vamos para a África não é ou que estamos completamente nas tintas para aquilo que acontece neste país isso não é verdade há tanto empresário e empresária portuguesa que 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 sacrifica até para estar noutros noutros territórios tantos nós portugueses que emigramos eu próprio emigrei para Angola sendo buana mas emigrei para Angola estive lá há cerca dois anos e meio e nessa altura estavam tantos portugueses a viver em Angola e que se vieram embora muitos sem quererem vir porque a situação em Angola colapsou com a crise do petróleo e porque o país está sem recursos efetivos por causa do roubo descarado que tem sido feito ao longo dos últimos anos e nós temos responsabilidades a esse nível para mim é sobretudo isto que me angustia João e Maíra antes Maíra só antes da intervenção desculpa interromper queria só lembrar os nossos seguidores no Facebook que podem colocar perguntas nas volta na caixa de comentários que depois colocaremos aqui ao painel a Maíra a Karina ou a Laura Maíra gostava de dizer não eu só queria comentar algumas coisas começando da pergunta que você tinha feito para a Karina eu acho que definitivamente tem a questão da vontade política e ela se manifesta de diversas formas e uma das formas que ela se manifesta é não empoderando e não dando os recursos necessários para as agências para os órgãos de governo fazerem o que tem que ser feito então a gente vê muito claro na questão de branqueamento de capitais que é você tem vários agentes de inteligência financeira em Portugal acho que vocês chamam unidade de informação financeira ou outros supervisores que simplesmente não tem não tem recurso financeiro não tem recurso técnico não tem recursos humanos para fazer o trabalho que tem que ser feito e aí isso vai em cascata para outros órgãos para o judiciário e tal e tudo é uma questão de política e não é e isso acontece em Portugal muito pior em Angola onde a divisão dos poderes é ainda mais confusa se é que tem alguma divisão acontece aqui no Brasil acontece em outros países acontece até na Dinamarca no caso do Danske Bank por exemplo a agência que tinha que supervisionar o banco tinha duas pessoas empregadas para fazer a supervisão de todos os bancos dinaméqueles quer dizer é uma piada você achar que que alguma supervisão vai acontecer com duas pessoas trabalhando né e se você ver a chance de você de ter uma supervisão presencial digamos alguém te visitar é uma a cada seis anos quais são os riscos que você vai você vai ter um grau de risco muito de apetite de risco muito alto porque a chance de você ser pego é muito baixa isso me leva a segunda questão que ligado ao que a Karina estava falando sobre o setor privado que é eu acho que essas questões e a questão dos direitos humanos e a questão da responsabilidade das empresas não chegou aonde o dinheiro está a gente não vê os investidores com essas preocupações ninguém vai investir num banco que vai perguntar como o banco está se saindo na questão de lavagem de dinheiro isso ainda não é não faz parte do dia a dia do investidor então quando você lê e eu passei algum tempo lendo relatórios anuais de bancos eu acho muito engraçado porque eles lidam com os riscos de lavagem de dinheiro o impacto financeiro que vai ter ou não e não tem uma linha falando o que o banco vai fazer para prevenir para remediar para consertar o que aconteceu então é no caso do Danske Bank em outros casos Deutsche Bank a mesma coisa o que está escrito lá nós estamos sendo investigados recebemos uma carta recebemos uma visita a gente não acha que isso vai ter nenhum impacto financeiro para o banco está dentro das nossas reservas e aí acabou não tem mais pergunta do que você melhorou seu sistema melhorou você contratou mais gente você está não não tem então acho que a gente tem que começar a também chamar os investidores para uma conversa que é aonde o seu dinheiro está indo o que o seu dinheiro está ajudando a fazer qual é a consequência do seu investimento e ter essas discussões mas eu acho que vai além também da questão só do setor público como o setor público trabalha como as empresas trabalham com o setor público é como as empresas negociam entre elas porque eu vejo isso muito claramente no Brasil é muito comum negócios entre as empresas você dá presente para fornecedor você dá comissão para fornecedor então acho que é uma coisa que tem que mudar é muito mais complexo do que a simples relação é o jeito de fazer negócio mesmo é uma questão cultural a gente tem que mudar é uma questão cultural é o jeito de fazer negócio mesmo que tem essa troca digamos Laura não sei se quer terminar o raciocínio que estava a fazer há pouco eu queria só corrigir a Karina quando ela voltamos a ficar sem a Laura bom nós não temos comentários dos nossos seguidores temos alguns ainda a seguir-nos no Facebook Maíra Karina enquanto esperamos pela Laura ver se ela se consegue reconectar não sei se querem fazer alguma observação final esta conversa apesar de ser interessante já leva mais de uma hora se quiserem dizer alguma coisa sintam-se à vontade eu queria só seguir numa coisa que a Karina mencionou do artigo da Forbes eu acho que muita gente não deve ter visto ainda porque saiu faz muito pouco tempo e a Laura também é uma pena que ela não está aqui agora porque eu queria ouvir um pouco mais dela falou sobre o supermercado que pertence a Isabel e que você vai lá e está esvaziado digamos e eu acho que tem um risco e acho que essa matéria da Forbes me preocupa um pouco eu ainda vou analisar mas acho que tem um risco que é exatamente isso que pode estar acontecendo ela está esvaziando as empresas onde ela pode esvaziar mas a gente não sabe onde o dinheiro está indo e a gente também não sabe outros ativos que ela tem ela pode ter propriedade imóveis de vários países que a gente também não sabe então acho que nesse momento colocar ela como não necessariamente vítima mas uma matéria que mostra que as coisas para elas não podem teoricamente não estão muito boas não é necessariamente que corresponde à realidade acho que um pouco mais precisa ser investigado e entendido para saber o que está acontecendo com as empresas que ela que ela pode ainda estar mexendo tirando dinheiro com os ativos que ela tem nos lugares que a gente não sabe e como eu estava falando lugares que ela continua se escondendo tem muitos ela pode ter criado do ano passado para cá ela pode ter criado 100 outras empresas facilmente onde ela pode estar colocando alguns dos ativos então acho que isso é um pouco complicado e isso também vem enfatizar a importância de termos um registro central de beneficiários objetivos que nos permita saber exatamente quem é que é de cada empresa o beneficiário final dessa de cada empresa de cada entidade que já conseguimos perceber que ela consegue e sabe jogar muito bem com isso Carina sei que querias falar mas temos agora uma questão como é que nós podemos fazer com que haja uma maior transparência nas comissões parlamentares em Portugal maior transparência nas comissões parlamentares sim a propósito deste caso isto mais com tantos interesses queria já fizemos vários bancos já tivemos sim o site do parlamento português é possível aceder ao site do parlamento português e aceder às páginas das comissões e habitualmente nessas páginas há informação sobre aquilo que é discutido os parcerios que são recebidos e portanto é aí que nós temos informação eu até acho que nos últimos anos para ser honesta estas comissões parlamentares de inquérito têm existido transmissões nas sessões públicas e portanto acho que até esse nível começa a ser frequente ao cidadão comum poder acompanhar esses trabalhos há também os deputados que participam nessas comissões também podem ser inquiridos sobre esses trabalhos e portanto aí acho que estamos melhor do que alguma vez tivemos em minha opinião claro que nas questões da transparência ainda hoje de manhã nós tivemos uma reunião da rede nacional de administração aberta nós somos nós somos membros e a questão da transparência é core da administração pública e das instituições públicas e portanto total transparência e dados abertos é isso que nós defendemos deixando-me só voltar já agora um bocadinho àquilo que a meira diz porque a me também me preocupa reparem nós estamos a falar de um ser humano não é nós quando falamos de Isabel dos Santos estamos a falar de um ser humano não é alguém que é filha e que é mãe e que é esposa e que teve um ano terrível Isabel dos Santos teve provavelmente um dos piores se não o pior ano da sua vida até porque perdeu o marido em circunstâncias trágicas mas nós estamos a falar de alguém que sempre vive muito bem e que tudo indica que continuará a viver muito bem portanto Isabel dos Santos não ficou pobre longe longe disso quer dizer eu gostava de ser tão pobre como Isabel dos Santos agora acho que qualquer um de nós aqui nesta sessão e o que é problemático é isto que a Meira está a dizer que é nós conseguimos congelar nós quer dizer conseguiu-se congelar alguns ativos em Angola e alguns ativos em Portugal mas esse mapeamento de todos os ativos ainda não está não está feito Meira e eu acho que seria e isso é uma das coisas que nós também defendemos mas lá está o atual estado o estado da situação impede a participação de organizações da sociedade civil nestes processos ou iniciados por organizações da sociedade civil aquilo que nós chamamos de litigância estratégica mas se calhar isso seria muito útil porque eu acho que quando nós estamos a falar de crimes de brancamento de capitais financiamento do terrorismo nós estamos a falar de crimes de tal complexidade em que os órgãos de investigação criminal estão habitualmente atrás estão um passo antes não é? porque 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 não têm os mesmos recursos e porque porque estes recursos pagam-se muito caros e existe toda uma indústria de bancamento de capitais nós não nos cansamos dizer isto há uma indústria que vive à conta do bancamento de capitais e esta indústria é poderosíssima tem muitos recursos financeiros e portanto também tem muitos recursos técnicos tecnológicos humanos e portanto eu acho que o trabalho feito pelo consórcio internacional dos jornalistas de investigação e também pelo CCRP é excelente mas eu gostava que essa informação pudesse estar a ser trabalhada com os órgãos de investigação criminal e que existissem essas parcerias estratégicas entre os jornalistas whistleblowers porque sabes agora que foi o Gui Pinto que está na fonte do Luanda Leakes foi ele que clicou alguns dos documentos e portanto esta constelação de gente que aparentemente não tem um interesse direto nós não temos um interesse direto no caso do Luanda Leakes a não ser o óbvio que é que nós queremos um mundo mais justo mais feliz e mais seguro e livre de corrupção e portanto se não libertarmos o mundo da corrupção nunca vamos ter justiça social igualdade e prosperidade e desenvolvimento sustentável e defesa dos direitos humanos em pleno e portanto às vezes também não entendo porque aqui existe tanta resistência das autoridades de regulação das autoridades de supervisão e até dos próprios governos em articularem mais com organizações da sociedade civil até com estes consórcios de jornalistas e outras organizações que a única coisa que procuram é o bem comum e às vezes parece que estamos aqui a falar assim de umas coisas muito exóticas e no possível ao fim de tarde de sexta-feira mas na verdade é porque reparem a Laura a Laura não está ligada eu não me atrevo a adivinhar porque é que ela perdeu a ligação mas posso dizer que já vivei em Angola e às vezes não havia luz e como é que é possível não haver eletricidade disponível para toda a gente água água nós estamos em plena pandemia e há gente em Angola que não tem acesso a água potável a água tem que ser comprada engarrafada percebem e isto tem a ver com o caso do Andalix também Obrigado Carina Maíra não sei se tens alguma coisa que queiras acrescentar se podemos dar por encerrada esta sessão Não, acho ótimo a gente pode encerrar com as palavras da Carina que eu acho que são fundamentais Muito obrigado Bom, fica por aqui esta conferência convido-vos a passar pelo nosso site temos lá um link para a nossa petição em que pedimos que os bens roubados ao povo angolano sejam devolvidos para que possam ser investidos no bem-estar em infraestruturas de água, luz como falou agora aqui a Carina Muito obrigado